Prédito, em frente ao suco, nas cabine do comandante, atenção para as ofertas. Coca-Cola 300ml, 2,99. Limbriça C-Val, 11,99. Salgados, cliente de laque árviva, 400 gramas, 15,99. Verde de meruça, 15,99. Molho Mendes, 215 ml, vários sabores, 9,99. Entre vários, na casa de carne, chegue na sal de farrilha Mendes, 16,99. De pune, 49,90. A 100, 29,50. Carne serenada, 32,90. Estegão, 29,90. A casa de carne, chegue na sal de farrilha Mendes, 25,99. Chester, 25,99. Verde um suíno com osso, 20,90. Sem osso, 21,90. Temperamos suas carnes para sua festa e ainda tem o nosso assado neste final de semana. Casa de carne, chegue na rua Francisco de Brancel. 666, no São Benedito. Entre em contato pelo WhatsApp, 992-23-39-22. E acompanhe nossa página no Instagram. Venha para casa de carne, chegue na rua Francisco de Brancel. 666, no nosso São Benedito. Entre em contato pelo WhatsApp, 992-23-39-22. Em São Benedito. Coca-Cola, 300 e BDM, 2,89. Em Vície, seu bar, 11,99. Salgados. Vim de gelar de águia, 400 gramas, 15,99. Vim de meluza, 15,99. Moio Mendes, 215 ml. Vários sabores, 9,99. Em Trimbares. Na casa de carne, chegue na sal de farrilha Mendes, 16,99. Ticone, 49,90. A Cine, 29,50. Carne serenada, 32,90. Pistecão, 29,90. A casa de carne, chegue na do Pentei. Peru, 25,99. Chester, 25,99. Ferreira, suíno com osso, 20,90. Sem osso, 21,90. Temperando suas carnes para sua festa. E ainda tem o nosso assado neste final de semana. Casa de carne, chegue na Rua Francisco de Brã, 666. Pulsão Benedito, em frente ao Sub-Nascaf e do Comandante. Tem contato no WhatsApp, 992-23-3922. E acompanhe nossa página no Instagram. Vem cá para a Casa de Carne, chegue na Rua Francisco de Brã, 666. Pulsão Benedito, em frente ao Sub-Nascaf e do Comandante. Atenção para as ofertas. Coca-Cola 370ml, 2,89. Limbriça Celare, 11,99. Salgados. Emente de Laque Árviva, 400 gramas, 15,99. Emente de Laque Árviva, 15,99. Oito Lentes, 215ml, vários sabores, 9,99. E tem bares. Na Casa de Carne, chegue na Salte Barrilha Lentes, 16,99. Tipone, 49,90. A 100, 29,50. Carne, chegue na Rua, 32,90. Em Serrão, 29,90. Na Casa de Carne, chegue na Rua, 25,99. Chester, 25,99. É isso aí, Bombonieri.doce. Aqui já saíram muitos prêmios com o Comandante. 33 prêmios, 272 mil reais já entregue. Bombonieri.doce com o Comandante. Comandante da Bombonieri. Fica aqui em frente. A Casa de Carne, cheque na. Olha só, hein. O Minas Cap do Super Minas Cap do Comandante. Fica em frente. A Casa de Carne, cheque na Bombonieri.doce. Esse é o Ponto da Sorte em Campo Belo, Minas Gerais, com Comandante e Pé Quente. 33 prêmios. Já entregamos o total de quase 300 mil reais. Corre e adquira o seu Super Minas Cap com Comandante e Pé Quente. Bombonieri.doce. Boa sorte a todos. Quem quiser estar adquirindo pelo link, deixaremos o Zap aqui para você estar chamando no Zap e pedindo seu link da Sorte com Comandante e Pé Quente. Boa sorte.